Boa tarde, galera. Todo mundo está me ouvindo? Podem usar o bate-papo para a gente ir se falando por enquanto. Meu nome é Luiz, eu faço parte da equipe de sucesso de clientes da Loja Integrada e junto com o Thiago Sarraf vou estar acompanhando esse conteúdo que ele vai apresentar. Tenho certeza que vocês vão poder tirar bastante proveito, que é um conteúdo muito rico, seja para quem está começando ou para quem já tem uma loja virtual e quer ganhar mais, ter mais vendas, enfim. Ele vai dar o segredo rumo ao sucesso para vocês. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que as lojas estão em boas mãos, que vão poder tirar o máximo proveito com vocês. Lembrando que a apresentação vai durar cerca de uma hora, a gente vai reservar um tempo também no final para abrir para perguntas. Então, utilizem o campo de perguntas para fazerem as suas perguntas. Eu vou estar junto com o Thiago para filtrar algumas perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder a todas, mas a gente vai tentar fazer o máximo para que a gente tire todas as dúvidas, enfim. E agora eu passo a palavra para o Thiago. Vou desligar aqui minha câmera, vou deixar o Thiago conduzir esse conteúdo. Espero que todo mundo fique satisfeito com esse conteúdo. E bora vender, galera. Thiago, manda bala aí. Obrigado, Luiz. Assim esperamos. Eu só vou fazer uma pergunta. Está todo mundo ouvindo, certo? Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat de perguntas. Se vocês puderem dar só um ok. Qualquer problema, tem algumas pessoas aqui da Loja Integrada. Vão estar aqui auxiliando a gente. A Luiz é uma delas. Então, vou dar sequência. Tem umas pessoas aqui entrando de última hora. Estão ouvindo. Ainda consigo acompanhar as perguntas. Eu vou começar a passar o conteúdo. Aí eu peço colaboração do Luiz, intervir, fazer alguma questão. Mas a gente deixa uns minutinhos ali para o final. Tem uma pergunta aí no meio do processo, no meio da apresentação. Escreve ela. E aí no final, quando abrir, a gente pontua. Eu tento responder todas na medida do possível. Eu estou com uma janela de horário aqui bem tranquila. Mas a gente, na medida do possível, vai respondendo. Bom, vamos começar. Antes de mais nada, se me perguntarem aí sobre a questão do caos momentâneo que a gente está vivenciando. Tem algumas saídas aí, alguns itens que já foram abordados aí por um grupo de pessoas que eu faço parte. Então, vocês podem trazer aí também no final. Vamos lá. Obrigado pelo convite da Loja Integrada. Eu estou dando uma olhada para o lado. Eu tenho duas telas aqui e uma tela de apoio. Até para a gente conversar. Vamos fazer uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais leve aí. Então, por que a sua loja não vende? E como mudar esse cenário? Então, como já falado aí pelo Luiz, eu sou o Thiago Sarraf. Para quem não me conhece, acredito que parte aí talvez até não me conheça. Sou um especialista em e-commerce e um estudador. Um estudante, vamos dizer assim. Então, eu estou há alguns anos aqui no mercado. Eu sou responsável pela doutora e-commerce, que é uma empresa de consultoria. Sou parceiro de longa data aí da Loja Integrada. Faz um bom tempo que a gente está trabalhando em conjunto. No início da jornada da Loja Integrada, fiz bastante conteúdo para eles. A gente foi fazendo esse trabalho ao decorrer dos anos. Além da consultoria, eu como profissional tenho um canal no YouTube. Gero bastante conteúdo. Vou pedir a colaboração do Luiz de colocar no bate-papo depois aí. Para vocês se inscreverem, por favor. Apoiem o canal. Toda terça, quinta e sábado entra um conteúdo novo. O qual eu gero para todos totalmente agnóstico e imparcial. Dizendo sobre mercado e sobre e-commerce. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Ele vai deixar um link aí. Esse daí é o link do formulário. Tem um link do canal do YouTube, Luiz. Que é o outro curtinho. Por gentileza. Desse formulário de aproveito, a gente... Aê, agora saiu o link do canal do YouTube. A gente não conseguiu reivindicar o URL ainda. Então, conforme aumentar o número de inscritos, vocês vão me ajudar bastante. Esse formulário, eu vou explicar para vocês já, já. Depois a gente fala sobre ele. Deixa eu evoluir um pouquinho mais. Está ok? Então, esse daqui sou eu. Gero conteúdo, texto, artigo. Quem me acompanha, fica à vontade. Sempre estou trazendo coisas novas aí para o pessoal. Para a gente falar sobre venda. E para a gente falar por que não vende. E o que tem que ser feito para poder vender mais. Eu vou falar de conceito. Então, a gente tem que nem ver lá a informação. A gente fala o que primeiro? A evolução da compra. A jornada do consumidor, a jornada de compra, ela mudou. E ela mudou bastante. Essas imagens aqui são imagens de PPT. Mas vamos lá. O que evoluiu na jornada da compra? A decisão está na mão dele. A decisão está no momento em que ele quer se relacionar com aquela marca, com aquela empresa. Vamos dizer assim. Então, o que a gente tem de expectativa? A gente quer resolver o problema do consumidor independente do canal que ele está se relacionando. O Kotler definia, varejo e varejo online, o simples fato de você não estar presencial. Certo? E qual que é o momento dele? Dentro desse momento, a jornada da compra, eu classifico ela em quatro fases. E é um dos vídeos do canal do YouTube. Que seria a fase da pesquisa, a necessidade, a comparação e a compra. Na jornada do momento que ele estiver ali pesquisando, olhando, eu vou resolver ele de certas formas. Vou pegar um exemplo rápido. Eu quero viajar o mundo. Eu só quero. Então, eu inicio a pesquisa. Eu não sei aonde eu vou ou quando, como. Aí eu decidi que esse ano eu preciso viajar o mundo. Então, já afunilei um pouquinho a informação. Eu sei que eu vou viajar ao mundo esse ano e vou para a Tailândia, por exemplo. Não é nem um destino que eu quero, mas é só um que um amigo meu comentou há pouco tempo. Então, eu já desci no terceiro nível e eu já consigo comparar aquilo que eu quero. E a última etapa é a compra em si. O consumidor, ele está evoluindo. Ele está transacionando entre os meios. Então, ele está no meio físico, vai para o online, vai para o celular, tem a influência de um amigo, ele começa a transitar nesses meios e a marca que está trabalhando com você, ela precisa estar amparada para fazer isso. Independente do tamanho do negócio, tudo que eu vou falar para vocês, ele é imparcial. Ele não difere o tamanho do negócio. Sim, conceito. Além da evolução da compra, eu faço uma revisão do planejamento. Eu preciso entender como o consumidor está consumindo, certo? Sempre. E após isso, eu vou validar o planejamento. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. Eu não sei se eu vou atrapalhar um pouco o Luiz, mas eu queria saber se todos que estão ouvindo por hora têm loja já operando. O convite foi um pouco destinado, até pelo título, né? É um pouco redundante, mas às vezes entra alguém ali que não tem. Então, eu só queria saber se alguém aqui que está ouvindo não tem loja. Rapaz, a primeira que eu já leio aqui é não tenho, mas pretendo abrir. Perfeito. Mas vamos lá. A maioria acredita que está respondendo que tem. Sim, tenho, tenho. Perfeito, tenho. Mas é muito pequeno. Não é pequeno, é iniciante. Está iniciando a jornada, né? Não gosto de desmerecer tamanho. A maioria tem. Perfeito. Tem um que tem site. Então, o que eu vou fazer? Eu vou revisitar o planejamento. O que é revisitar planejamento? É ver se aquilo que eu pensei, eu executei. Eu uso um exemplo assim. Vou casar. Não sei quantos de vocês já são casados. Eu vou fazer nove anos de casado. Já ia falar errado. Eu ia falar dez anos e ia tomar a xinga da mulher. Mas antes de casar, a gente fez um planejamento. Quantos convidados? Onde eu vou morar? Quanto eu posso gastar na festa? O que vai ter dentro do casamento? Enfim. Requer um planejamento e o e-commerce não vai ser diferente. Então, a gente revisita os conceitos de planejamento. O que é o conceito de planejamento? Esse aqui é só uma tela aqui de uns sistemas que eu utilizo dentro da consultoria. É um gestor de projetos. Só para facilitar a minha vida. O que você quer resolver? A primeira pergunta que eu faço. Ah, eu vou ter um e-commerce. Legal. Para quê? Para que você quer ter o e-commerce? Para que você quer ter um negócio? O que você vai querer resolver? Se você só quer vender por vender e ser mais um, é difícil o usuário querer acreditar em você e puxar o consumo para ele. É sempre uma questão de propósito. Propósito de valor e propósito. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda etapa do projeto, da revisão do planejamento, é o como, o quê, para quem e quando que eu vou trabalhar. Eu sei que para vocês tem um pequeno delay de tempo ali de apresentação. Então, eu vou falando. Se vocês perceberem que não está muito conexo na tela, por favor, reporte aqui. O pessoal me dá um auxílio. Então, como, o quê, para quem e quanto. Esse daqui é uma tela do Canvas. E vocês me permitem também, de vez em quando, eu vou tomar um pouquinho de café, pelo álbum do bom pouco de tempo. Esse daqui é uma tela do Canvas. Então, o Canvas está disponível em vários sites na internet. Eu tenho até uma apresentação no SlideShare, o famoso SlideShare, onde eu deixo o link ali para download. E você também tem o material do Sebrae, onde você vai responder essas questões. Quem são os seus parceiros chaves, as atividades chaves da empresa, seus principais recursos, a sua proposta de valor, como se relaciona com o cliente, os canais, segmentos dos clientes, a estrutura de custos. E aqui já vai uma das advertências. Toda vez que eu pergunto para o cliente qual o tamanho do projeto, quanto você pretende investir, nós, os brasileiros, ainda temos um pouco de receio de falar em termos de valor. Um real é investimento. Um milhão de reais é investimento. Eu preciso saber quanto você tem para colocar na empresa. E isso faz sentido, até para saber quanto você vai conseguir caminhar e ter uma jornada. Aí eu vou dar a primeira grande dica para vocês. Que eu consegui chegar nesse denominador após alguns anos de consultoria. A Doutora eCommerce tem cinco anos. E nesses cinco anos, só na Doutora eCommerce, já atendi 400 projetos diferentes. De carreira, eu tenho mais de mil eCommerce que eu já trabalhei. E eu vi que tem um padrão. Qual que é o padrão para saber se você está certo? Eu gravaria isso que eu estou dizendo. Apesar de já estar gravado, eu gravaria no cérebro, na memória mesmo. Eu percebi que o valor que você deve investir no teu negócio, se a gente pegar... Ah, eu tenho um eCommerce de calçados. E normalmente uma loja física pequena, o seu negócio vai iniciar, vai se... Se é iniciante, fatura 100 mil reais por mês. Então a gente fala que esse eCommerce tem um potencial de faturamento de 100 mil reais também. E ele vai ser no M12, no mês 12 de operação. Para eu chegar nesse mês 12 de operação, você investe durante um ano algo em torno de 100 mil reais também. E eu tiro o estoque. Tiago, 100 mil reais é muito dinheiro. Eu estou falando do negócio que você queira faturar 100 mil. Se abrir um negócio por mil reais e falar que vai faturar amanhã um milhão, é um em um milhão que vai acontecer isso. Vamos ser francos. O que tem aí? Tem o teu custo, aluguel, salário de equipe, internet, água, luz. Você tem as ferramentas, sistemas que você vai usar. Você tem uma série de custos que vão estar ali. Então quando eu estou revisitando o planejamento, eu vou olhar se o que eu tenho de expectativa de venda, eu estou realizando na expectativa de investimento. Está claro para vocês isso? Então a minha expectativa do faturamento no M12, no mês 12 de operação cológica no ar e redonda, não adianta colocar um e-commerce no ar e ele não estar redondo. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui minha câmera. Acho que agora vai ficar melhor. Meu retorno de câmera está ali. Se ela não estiver redonda, não faz sentido para você. Então validando que ela esteja redonda, durante esse um ano, a maioria dos e-commerce que eu acompanho, independente do tamanho, existiu essa matemática no valor. E eu considero ela nos projetos que eu estou planejando também. Então isso aqui é uma coisa que eu gosto de revisar. Para me auxiliar em toda a cadeia, eu uso essa metodologia dos nove pilares, que foi um projeto que eu executei, onde eu contribui para o Guia de E-commerce, já mostro ele ali e eu utilizo essa metodologia na minha consultoria. Então para você construir uma casa, você precisa dos pilares. Esses pilares são, se eu for construir um e-commerce, planejamento, sistema, a equipe. Ah, o e-commerce é uma equipe de uma pessoa só, não importa, é a equipe. Comunicação visual, a arte, o conteúdo, cadastro de produto e foto, a logística, a parte de entrega, pagamento, a parte de receber, selo de segurança, reputação, atendimento e aí vai. E o marketing, não o marketing em si, mas a estruturação para um bom marketing, que a gente fala. Com isso daqui eu construo um e-commerce. Tiago, quanto tempo leva? Um e-commerce médio, cinco meses. Grande, acima de sete meses. Um e-commerce pequeno, uns três meses. E você executa todas essas atividades. Quantas atividades são, Tiago? 340 atividades, desde a abertura de empresa até algumas execuções depois. Então, a gente vai colocando esses recursos aí para a gente poder executar a estruturação do e-commerce. O que a gente vai fazer agora, antes de eu falar por que ela não vende, é conceito. E muitas vezes, 80% das lojas que eu peguei, que tinham um problema de performance, de não venda, não tinham um planejamento bem formulado. E essas perguntas que eu estou fazendo, que eu estou colocando aqui para vocês, não eram respondidas de uma forma correta. Então, esse é o principal motivo. Depois, no final, tem as dicas. Mas para a dica funcionar, eu preciso estar com tração no negócio, senão você vai patinar. A tração é revisitar esses itens aqui e eles estarem ok. Onde foi aplicado isso? Aqui o guia do e-commerce, eu estava antes aqui no bastidor com o pessoal da loja integrada. Eu estou com um exemplar aqui, raridade, da primeira versão que eu trabalhei. Eu fui o líder desse comitê, foi um projeto que eu idealizei junto com o pessoal da APAD na época, hoje a Brad, com o apoio do Sebrae. E a gente teve algo em torno de 200 mil downloads. Esse material é gratuito. Tem no meu site, doutorecommerce.com.br. Se eu não me engano, no e-book, no blog, guias. Vocês vão achar lá no meu site, você não dá uma busca. Mas tem ali para download, só para vocês verem, tem a imagem aí na apresentação. Onde que é utilizado isso? O Sebrae utiliza como uma base de material. Então, você tem aí 200 mil downloads, mas quantas pessoas já não foram impactadas por essa metodologia? A doutora e-commerce usa isso, 400. E é um conceito de projeto, para você organizar a sua vida. Sem organização, não tem jeito. Eu tenho aqui na minha mesa algumas coisas de organização. Eu tenho agenda, tenho aquele sistema de gestão de projetos que eu já mostrei para vocês. A gente tem algumas coisas ali que a gente vai trabalhando. A minha parede aqui, eu não vou mostrar, porque eu vou perder o ângulo da câmera, mas tem uma porrada de postiche aqui, montando um fluxo de operação que eu trabalho. E isso justamente para me organizar. O teu e-commerce não vai ser diferente. Uma das coisas que eu faço quando eu estou dando curso, meu curso de imersão, agora eu vou falar daquele link que o Luiz postou, só vou pedir para ele dar um repeteco aqui, a gente evolui para isso. Então, eu passo o dia a dia, como você pode trabalhar, como você pode utilizar, como você pode evoluir. E aí, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a possibilidade de você ter isso daqui no módulo avançado. Hoje, a gente está dando um conteúdo gratuito, aberto, dando uma bela pincelada nessa uma hora, mas eu estou dando a opção aqui de vocês poderem se aprofundar mais. E aí, na metade, para quem continuar, eu vou dar um benefício e eu vou explicar a mecânica, e no final, a gente delibera e ganha um prêmio. Chantagem, num bom sentido. Então, a doutora e-commerce aqui, eu já falei para vocês, essa é a carinha do nosso site. Planejamento. O que a gente vê dentro do planejamento? Tiago, eu não estou vendendo, mas espera aí. Qual o mercado de atuação? Esse mercado está indo bem? Qual a taxa de crescimento? Quanto a categoria moda acessórios cresceu? 18%. E eu não estou vendendo nada, tem alguma coisa de errado, se eu tenho um ponto de moda. Eu preciso entender por que isso não está acontecendo. Por que a venda não está sendo ocasionada. Eu estou bem posicionado? Minha oferta está boa? Como que eu estou na visão do cliente, comparado aos outros concorrentes? Eu estou aparecendo no Google, e aí eu preciso responder essas questões. Liabilidade financeira. Você realmente, como eu já dei a dica ali da questão de dinheiro, está trabalhando um bom fluxo de dinheiro? Conseguiu dentro da projeção que você quer de venda? Aliás, eu pergunto, você sabe quanto você quer vender daqui a um ano? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas sentaram comigo quando estavam pensando em abrir um negócio, ou já tinha recentemente aberto, não sabiam responder isso. Aí eu faço outra pergunta aqui para vocês interagirem. Todo mundo sabe quanto quer vender daqui a um ano? Vou esperar as respostas aqui, porque eu vou dar uma olhadinha. Sim, a Mariellen, certo? Aqui está pequenininha a letra, peço perdão. Já foi a primeira, sim, sim, 20 mil em três meses. Legal, um milhão, boa. Um milhão eu vou gravar aqui, Rafael, Lucas, Vieira. Depois eu quero saber o teu negócio. Sim, 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 não. Quem não tem, tem que saber responder. E aí eu já dei essa dica aí da projeção do faturamento. Mas, Thiago, eu não tenho loja física, eu não conheço muita informação? Pesquisa de mercado. Na internet tem um monte de informação, sai na rua, pergunta, tenta descobrir. Eu gostei de um sim aqui com três exclamações. Dois milhões, cara, não vale leilão reverso aqui. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vai virar dez milhões aqui. Importante, quem está falando dois milhões, já nessa mecânica que eu dei, vai ter que mexer ao longo desse ano dois milhões. Tem uma proporção ali. Legal, o pessoal realmente sabe. Fico feliz em ver isso. Vocês já estão fora da estatística. Parabéns. E aí, no final, uma mecânica de controle para tudo isso. Eu preciso saber controlar essas etapas. Eu uso parte do Canvas, eu uso o Mavenlink, que é um gestor de projetos. Mas eu criei ali dentro do mecanismo. E esse cara aqui, ele tem um pouquinho de visão aonde você vai distribuir. Tem uma imagem aqui no meio. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Eu não ia nem mostrar, mas já que eu estou citando, eu não gosto de citar e não comentar. Se eu tiver dificuldade de folhear, faz tempo que eu não folheia uma revista ou um papel, mas se eu tiver dificuldade de achar a imagem no meio, eu prometo mandar para vocês depois. Cadê o ecossistema inteiro? Falhou. Peço desculpas. Não vou conseguir mostrar, estou perdendo mais tempo do que eu gostaria. Enquanto eu me desculpo, eu ainda estou tentando procurar e eu não achei. Mas depois eu mostro uma visão ali do ecossistema inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Queria faturar pelo menos 10 mil por mês. Legal. O pessoal está engajado aqui. E aí, segundo, sistemas de integração. O que a gente vê em sistema? Tudo que vai ser feito para funcionar a loja. A mecânica em si dela ali. Como a parte do motor do carro. Motor, embreagem, pneu, roda e aí vai. Então, você tem a plataforma. Em tese, acredito que boa parte que está aqui já é lojista da loja integrada. Então, provavelmente já fez a escolha da plataforma. E o que você vai escolher em conjunto para funcionar essa plataforma? Aquela é o agente vendedor. Sozinha ela não vai fazer nada. Ela precisa de um bom piloto. Ela precisa de um bom companheiro ali, um copiloto. Ela precisa de um bom mecânico. Ela precisa de bons profissionais ali ligados a ela para poder fazer funcionar. Certo? Mediante a isso, o que você vai usar de sistema de gestão? Tiago, eu não quero contratar RP. Posso controlar no Excel? Pode. Vai ter uma limitação. Não tem problema. Tiago, eu quero contratar o melhor sistema de RP. Posso? Pode. Cabe no teu orçamento? Sempre tem que saber. Muitas vezes eu digo que o mais importante não é nem a resposta certa, sem a pergunta exata para aquilo. Por que você vai ter aquilo? E as ferramentas coligadas? As ferramentas que eu falo, principalmente habilitar o teu site em Google. Aí eu vou fazer outra pergunta. Todo mundo que está aqui no WebNet já configurou o Web Master Tools no Google e habilitou o Sitemap? Aí, segunda pergunta. Vocês sabem o que é isso? Aí eu vou guardar aqui as respostas enquanto. Sim, sim, sim. Não, não, não. Ah, é, estou vendo, mas não. Foi um sim. Não sei, não sei. Está vendo? O que é isso daí? A gente vai habilitar o teu site para o Google. Vai falar, internet, eu existo. Por que só o Google? Ele é o principal hoje. Tem o Bing, tem o Yahoo, tem outras ferramentas, mas o Google vai abocanhar 96% de toda a internet. Então, a gente vai gastar energia em um local só. O que é o Sitemap? É um mapa do teu site. Ó, é simples o conceito. Que ele fala todas as páginas que devem ser lidas pelo Google. Devem ser lidas pelo Google. E o Web Master Tools é onde você configura teu site para verificar que ele é seu e é onde você configura o Sitemap. Esse é um dos caras que eu menos vejo configurado em todos os diagnósticos de e-commerce que eu presto pela doutora e-commerce. A gente faz um check-up, né? Eu brinco um pouquinho com o nome da minha empresa. Então, lá no check-up, eu já faço isso, eu já vejo isso no início, porque sem isso, você não aparece no Google. Ah, eu não estou vendendo. Você nem está aparecendo. É como se você abrisse a loja aqui na rua e fechasse a porta. Tem gente até com o Merchan habilitado aqui. Parabéns. O Merchan Center, você vai habilitar para o Google Shopping, que é a pesquisa paga. Como se fosse o Shopping ali do Google, a gente fala disso mais para frente. Então, isso aqui já é uma coisa de ferramenta que eu vou validar. Perfeito? Vocês estão ouvindo bem? Estão acompanhando? Está rápido? Está devagar? Está tudo certo? Só um feedback aí de vocês aí na metade do caminho. Para quem assistir isso depois, gravado via YouTube e via qualquer outro canal, a gente fez esse webinar ao vivo. Por isso que eu estou interagindo com o pessoal e eu comento aqui o que eles estão respondendo. Tudo certo? Estão ouvindo? Tudo ok? Ótimo? Está tranquilo? Tudo certo? Bom, ok. Às vezes eu dou uma acelerada na fala até para caber mais coisa, para a gente falar mais conteúdo. Equipe. Eu vou deixar para falar depois. A equipe tem um quadrante ali específico para isso. Comunicação visual, a cara, os temas, vamos personalizar. Eu peguei uma loja aqui, eu estava até falando com o Marco, da própria loja integrada. Ele falou, Thiago, eu estava dando uma analisada aqui nessa loja, não sei porque não está vendendo. Aí eu falei, olha, a primeira coisa que eu estou vendo, ele comprou um tema e ele conseguiu desconfigurar o tema. E isso prejudicou a usabilidade da loja, ele não vai vender, não, porque eu não consigo achar as coisas. Então, a cara da loja, ela também é importante. Ela não é pejorativa, só a cara. Não pode ser só isso. Mas ela também vai deixar amigável. A loja integrada, por si só, ela é bem, a gente chama de friendly, bem amigável. Ela tem uma leotação simples, amigável e funcional. Então, isso está ok. Não tem problema. O que a gente... Desculpa aqui o áudio, né? Se eu tirar o áudio aqui, eu acho que eu bloqueio. Alguém está me mandando mensagem. Peço perdão. Se vocês não ouviram, melhor ainda que não tenham ouvido. Então, a cara, ela é a parte receptiva. É como se fosse o sorriso, o bom dia do vendedor para você, para o comprador aí que está trabalhando. A cor. A cor também influencia. A questão de cores, de... de... cores não, perdão. da cor do botão comprar, perdão, também vai influenciar a cor de banner, a cor de algumas questões. Eu vou fazer um teste aqui, ver se para vocês se meu áudio continua. Está continuando o áudio? Eu tirei o som do alerta do computador? Sim, perfeito. Vamos seguir. Então, a gente... Tem uma questão de padronagem de cor. A cor que é no físico, ela é diferente da cor do online. E eu escrevi um artigo bem antigo lá no meu blog, que ele falava sobre a psicologia das cores. Como que ela influenciava as cores. Como as cores influenciavam a compra. E esse é um dos motivos também de não venda. Eu já entrei em e-commerce que a cor do botão comprar era um vermelho gritante. E vermelho para mim, e para uma série de usuários, gera repúdia. Então, o vermelho por natureza é uma cor para você parar. Ela chama a atenção e para. Não é uma cor de sequência. Qual que é a cor de sequência para vocês? Por favor, me respondam. Eu espero que todo mundo fale a mesma coisa. Verde. O azul é uma cor de calma, a tranquilidade. Se vocês perceberem, a apresentação inteira, ela está azul e é de propósito. Mas o verde realmente é a cor de sequência. A Americanas, ela é vermelha, mas ela tem uma proposta de apelo mais apelativa, popular. Ela é uma grande marca. Mas uma cor de sequência tradicional, ela realmente é o verde. Depois recomendo a leitura sobre a psicologia das cores. Outra questão. Conteúdo. Conteúdo é o papel em si do vendedor. Então, o que acontece? O vendedor, ele vai falar sobre o produto. O laranja, Leandro, ele é uma cor de chamada, de ação. Eu não vou comentar todas as cores aqui, senão eu não vou conseguir dar uma sequência. Tem mais alguém sem áudio? Porque a maioria tinha retornado com áudio e eu vi que alguém reclamou de áudio. Só dá uma checada aí se está tudo certo. Agora voltou? Perfeito. Vamos seguir. Então, a parte do conteúdo, você vai substituir o papel do vendedor. Onde você vai falar bem daquele produto, vai descrever bem. Então, tem alguns exemplos ali mais para frente que eu falei também. Logística, a parte de entrega. Fazer acontecer. Eu sei que estamos num caos. Vamos falar no finalzinho para vocês. Não vamos perder tempo com isso, porque, Deus quiser, vai normalizar tudo. Pagamento, receber dinheiro, selo de segurança, reputação e marketing estrutural. Vamos lá. O que é isso daqui para vocês? É o gerente do e-commerce. Eu brinco que o gerente do e-commerce é um maestro e ele precisa entender um pouco de tudo. E a capacitação de vocês é fundamental. Tiago, eu sou o dono do e-commerce. Você vai fazer um papel de gerente do e-commerce. Então, você tem que orquestrar a orquestra. Então, você tem que ter uma noção. Não precisa saber tocar violino, mas tem que saber como coordena um time de violino. E saber se está no tom ou não está. E aí, eu fiz uma brincadeira. Isso aqui foi um post meu no LinkedIn, uma das redes sociais que eu uso. Tiago, Sarrafo, você me acha fácil lá? Pode me seguir. De vez em quando tem vaga, oportunidade. Eu tenho bastante currículo comigo. E eu fiz uma brincadeira. Deu sorte. Dei sorte aqui, porque são nove pilares e são nove áreas aqui dentro de uma orquestra. Então, eu consegui fazer um paralelo fazendo essa brincadeira. Só para vocês entenderem a universalidade do negócio, a complexidade. Então, eu gosto de comentar também esse ponto aí que o gerente de e-commerce é híbrido. Ele tem muita coisa ali para ver e entender. E eu faço também um checklist de pergunta. Então, a gente revisitou o planejamento e o conceito. Estou falando do gerente de e-commerce. Se a tua empresa está aberta corretamente, você vai emitir nota fiscal ou não vai? Está certo? Está conseguindo fazer? Se já saiu do simples, a classificação de imposto está correta? ICMS, guia? Até quando você fica no simples? Tem gente que falou ali de dois milhões. Legal, dois milhões no... Chegar a dois milhões de faturamento no mês, você já saiu do simples. Então, tem que prever essa virada também. Inscrição estadual. Você sai do simples e vai emitir guia-guia ou vai fazer inscrição estadual em cada estado para ganhar escala? Registro da marca. Está tudo certo? Eu dei consultoria agora, mês passado, com uma cliente que perdeu o e-commerce dela. Ela achou que registro de marca era registrar um domínio. Ela não foi no INPE. Quando eu escrevo aqui no bate-papo, todo mundo vê, certo? O INPE aqui. Só escrever rapidamente. E ela perdeu a marca porque registraram. Teve que fazer tudo de novo o e-commerce. E ferrou. Lascou. Perdeu o negócio. Teve que começar do zero. Quando eu escrevo no bate-papo, vocês veem, né? Sim, beleza. É o INPE. O INPE é o INPE. Minha marca está registrada e já vi muito negócio falir por conta disso. Você vai gastar uma fase inicial, uns R$1.500, num processo todo, R$3.000, mas dura de dois a três anos. Mas se você vai trabalhar mesmo, tem que ser no INPE. Não necessariamente você precisa de advogado. Você pode entrar no INPE e fazer registro web. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Depois vocês veem lá no canal do YouTube. Eu estou copiando aqui. Eu acho que eu consigo aqui. O Luiz me dá uma mão. Ele copiai de novo aqui o link do canal do YouTube. E aí, falando já de redes sociais, para quem quiser me seguir também no Instagram, que eu fico mais ativo agora lá, é arroba chaco sarrafi. Vamos voltar lá. Outra parte do checklist. O que mais a gente tem? Cores da marca. Domínio está correto? Eu já peguei, lógico, o domínio errado. Com o domínio que é um nome que ninguém entende. Então, enfim, tem uma série de questões ali. E-mail transacional. Eu já entrei e vi que o cara não estava mandando e-mail de confirmação de pedido. Deu algum problema, esqueceu de confirmar. Ou ele não marcava o código de rastreio depois que o cliente fazia o pedido. E aí, tinha uma série de coisas ali que ele não fazia bem feito. E isso não gera venda futura. Isso vai ter problema depois. Ok? Já olhou o concorrente, o que ele está fazendo? Acabou de subir no meu canal. Como mapear as vendas do concorrente? Eu recomendo depois. Revisitou o orçamento e já falou. E quais são os seus diferenciais? Por que eu vou trabalhar e fazer isso? As perguntas, Bruno, eu vou deixar para o final. E aí você levanta. O que eu estou acompanhando é a interação, se está certo ou não está, ou uma resposta geral. Beleza? Anota. E aí você lembra, no final, o pessoal te dá um auxílio. Eu só não consigo responder pontualmente agora. Ok? Vamos lá. Feito isso, respondeu as questões, a gente monta o plano de ação. E a partir disso, a gente vai seguindo. O que é o plano de ação? Começar. Data. Entrega. Eu vou dar o exemplo aqui do Luiz. Ô Luiz, vamos fazer um webinar? Vamos falar? Vamos ajudar o pessoal? Vamos dar uma massificada? Ah, vamos. Beleza. O que a gente vai fazer? Ah, vamos pensar em marcar um webinar? Eu falei de atal. Eu fui apertando o Luiz para ele fazer já. Porque eu coloco o data. Colocou o data, você vai atrás. É a famosa cenoura para o vendedor, vamos dizer assim. Então, a gente tem que correr. Tem que ir atrás das coisas mesmo, montar um plano de ação e com data. Por que essas coisas não funcionam? Eu vou fazer algumas críticas no mercado, algumas eu vou até me colocar. Primeira, falta de planejamento. Eu até brinco. É uma voadora no peito já no começo da apresentação, organização. Segunda, guerra de preço desnecessária. Terceira, a famosa lenda do frete grátis. E quarta, investimento sem controle ou falta de? Tiago, não entendi. Te explico. Falta de planejamento. É um perfil do brasileiro. Ele tem maneira de executar e depois ver o que vai dar. Segundo, faz e vê o que vai dar. Terceiro, se der certo, deu. Se não der, não deu. Ou o cara, pô, sou muito bom nisso, vai dar tudo certo. Não, a gente tem que colocar no papel. Sempre, a gente tem que colocar no papel. Por favor. E se der errado, alguém vai lá e arruma. Não. A gente tem que planejar. É uma cultura um pouco... A cultura americana, ela tem um excesso até de planejamento. A cultura americana, a cultura inglesa também. Mas a gente tem que ter isso enraizado. Eu jogo no papel. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Isso aqui foi a minha organização da semana passada. Esse papel, ele fica... Eu uso o papel de vez em quando. Ele fica aqui na minha mesa, né? Então já caiu água, já caiu algumas coisas, né? Então, tá aqui, ó. Tá na minha câmera. O que eu faço? Eu vou elencando. Nossa, Chaco, mas tá uma bagunça. Mas são todos os pontos que eu preciso resolver aqui. Aqui no meu caderno, meu caderno de ideias, né? Aí o meu velho caderno de músicas, né? O Cadu da 89FM. Eu coloco os pontos aqui que eu vou observando, ó. E tem abas, né? Tem etapas, né? Aí os meus vídeos, os temas que eu vou planejando. E quando eu faço o vídeo, eu dou o cheque. Tem ideia do lado. Tem que planejar. Tem coisa que eu jogo no papel. Tem coisa que eu documento. Abro um bloco de notas. A gente vai fechando. Cada um tem uma forma de se organizar, tá? Seguindo. Eu tenho que vender mais barato. Só o preço. O preço numa pesquisa, ele é o sexto item de importância numa decisão de compra. Eu não vou lembrar agora a fonte dessa pesquisa. Eu vou pedir desculpa, mas é um fato. Não é só o preço que ele vai olhar. Tem um exemplo ali na frente que eu coloquei. Eu preciso vender abaixo do fabricante. Não precisa, cara. Você precisa resolver o problema daquele cliente. E não é só o preço. É achar viabilidade, condição de pagamento, entregar rápido, dar muita informação, ensinar a usar e uma série de outras coisas, tá? Não é só isso, tá? A minha câmera está travada? Eu vou pedir para alguém confirmar. Luiz, me confirma se está travada. Aqui no meu retorno, ele está tudo certo, tá? Vamos lá. E aí a gente vai colocando. Aqui está normal. Cara, tenta atualizar aí o... Perdão, aqui eu mexi na minha mesa. Tenta atualizar o webinar, porque às vezes tem alguma instabilidade da sua internet. Eu estou numa fibra ótica aqui e vai ser difícil dar uma travadinha. Aqui eu fiz alguns testes, tá? Vamos lá. O que mais? Aqui um exemplo. Então, eu atendi uma cliente aí no passado. Vou tentar não citar o nome até para não ter problemas. O que aconteceu? Ela vende uma panela da Le Cruze. A panela da Le Cruze é uma panela top, de ferro bonita, né? Para quem gosta de cozinhar, é um sonho. E o preço tabelado pela Le Cruze no Brasil é R$ 1.299, dessa caçarola para risoto, 22 centímetros, se não me engano. Eu acho que é isso. R$ 1.290, R$ 1.299. Ó, o pessoal está vendendo R$ 1.299, R$ 1.291, R$ 1.359. Aí esse cara faz isso daqui, dá o frete grátis, porque não é bobo. E aí tem um louco aqui, né? Num bom sentido, vendendo a R$ 1.099. Não precisava. Porque o segundo preço mais barato é 20% mais caro. Ele poderia vender mais barato a R$ 1.289, que já é mais barato, se ele quer brigar só pelo preço. E à vista, ele dá um desconto de 10% quase, né? 5%, R$ 959. Não precisa. Por quê? Porque o mais barato depois é R$ 1.225. Então, essa briga por preço, ele brigou com ele mesmo. Certo? Então, não faz sentido. Eu não consigo entrar no anúncio aqui, porque ele é um print. Eu congerei e provavelmente esse anúncio nem exista mais, porque você come e você acabou fechando. Não preciso nem dizer por conta do preço. Mas, enfim, são situações ali que você vai colocando. Não precisava brigar por preço. Todo mundo vende a R$ 1.299. Vamos vender a R$ 1.299. O que eu ganho? Ah, você ganha um brinde. Eu te entrego mais rápido. Meu atendimento é melhor. Você vai colocando outras coisas ali que vão complementar isso. Frete grátis. Sem frete grátis, eu não vendo nada. Mentira. Tem um monte de loja minha que tem uma política de frete grátis diferente. Loja minha, não. Lojas que eu acessoro. É que eu enraízo quando atendo o cliente e o negócio, eu me sinto de casa e parece que é meu. Não precisa fazer a conta se vendeu. Não é assim. E não dá também para dar frete grátis para todo o Brasil. Por quê? O frete grátis para todo o Brasil isso é caro. É um país com uma extensão de um continente. E mudou muita coisa. Olha aqui a pesquisa de frete grátis como vem reduzindo o patamar e de acordo com o mês cai. Então, janeiro, que não tem data promocional a um mês de queda de venda. Opa, sem querer eu saí aqui. Perdão. Voltei aqui para a tela do frete grátis. Então, o delezinho já vai aparecer para vocês. Primeiro trimestre, onde é o mês menor de vendas, é o pico sempre maior no final do ano, independente do segmento, a gente tem uma queda ali na distribuição de frete grátis, porque é menos o nome de venda. Então, eu não consigo dar muita condição. Só hidratando aqui a voz, na garganta. Vamos lá. E aí, por fim, investimento sem controle. Sem marketing eu não vou vender, então eu tenho que fazer muito marketing. Tenho que fazer marketing com inteligência. marketing cirúrgico. Tem que trabalhar aquilo melhor. Precisa estar em primeiro no Google? Não. O próprio Google já falou em palestra que o primeiro, às vezes, é o boi de piranha. Não é o cara realmente propenso à conversão. Está na terceira, quarta posição, faz sentido. A agência vai fazer tudo. Cara, você tem que ter conhecimento para poder cobrar bem da agência. E o ROI de 8 está bom. Para quem não sabe o que é ROI, ROI, retorno do investimento. Existe uma conta de ROI. E aí eu vou colocar aqui dois pontos. Eu não combino as coisas com o Luiz, o Luiz me mata depois. Mas vamos lá. Fazer um webinar sobre precificação e como calcular o ROI ideal. E eu tenho um curso também. Esse formulário que eu postei para vocês, o Luiz vai me dar uma mão aqui e vai colocar. A gente está falando sobre uma imersão que eu dou. Eu combinei com o Luiz, ele falou que tudo bem. A gente vai fazer presencial em São Paulo, capital, onde a gente fica. O escritório da Loja Integrada também fica. Inclusive, a gente vai usar a própria estrutura da Loja Integrada, lá da Vitex, para dar esse curso. E aqui, vocês vão se candidatar a poder participar. Então, a gente vai escolher, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Até pegar meu guia aqui. Eu vou falar para você o seguinte, você vai preencher lá, é uma imersão, é um curso pago, uma imersão em dois dias. Comigo, com a Sabrina Nunes, que é da Francisca Joias. Ela teve um crescimento de 10 vezes no faturamento, com a minha orientação e o trabalho dela. E a gente está se juntando para dar esse curso. Nesse formulário, depois vocês vão abrir, tem a imagem do print das vendas dela, provando um aumento de 10 vezes. Em 2, 3 anos de operação ali. Então, a gente trouxe isso para vocês. Quem preencher e demonstrar a intenção, a gente vai eleger quem vai poder participar, porque você precisa estar engajado, você precisa estar afim de fazer também. Tem que estar afim lá de fazer. E a gente vai ligar para entrevistar e ver se está certo. Quem tiver apto e for, vai ganhar uma consultoria pontual depois. E a gente explica as mecânicas. No final, eu vou explicar melhor. Nesse curso, a gente fala do exercício de prestigiação de ROE. Só estou aproveitando e fazendo essa pauta aí. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. E para quem não puder estar presencialmente, depois a gente vai lá e fala sobre o não presencial. Serão dia 7 e 8 de julho. E aí, lá tem as informações nesse formulário, vocês vão ver se você tem que passar nessa candidatura. Até porque a gente quer trabalhar com pessoas realmente afim de fazer. curva ABC, outro problema também de vendas, que é a gestão de estoque. Trabalhar e gastar o dinheiro de estoque é onde tem maior giro. Conceito de ABC. Isso aqui, a gente também poderia falar horas e horas sobre isso, ficaria muito tempo para dizer sobre isso. Mas, é o conceito de curva ABC, curva A, que gira mais, B, intermediário, C, é a cauda longa que gira menos. Precificação. É o que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem essa tabelinha onde mostra a precificação. O Luiz falou, Tiago, vamos fazer ali uma tabelinha para a gente mandar para download para o pessoal? Eu falei, vamos, passa o webinar, a gente manda e-mail para vocês, depois com essa tabela para poder fazer esse cálculo que fica mais fácil. E o cálculo do ROI, como fazer a conta? Como calculou o ROI ideal? O ROI ideal é baseado no valor investido de Martin. Esse investimento de Martin calculado no exercício de precificação. Aí a gente precisaria perder um, investir na verdade, não perder um bom tempo para isso daí depois. Tipos de receita. Existe uma confusão muito grande nisso que às vezes só o relatório do Analytics serve. Existe a receita captada, está lá no GA, Google Analytics. A faturada, quem pagou e a operacionalizada é quem pagou e não reclamou e não pediu dinheiro de volta. Então, a gente tem essa questão. O webinar está sendo gravado. Então, fica tranquilo para poder acompanhar depois. Eu vi uma pergunta pincelando aqui rápido. E quando a gente faz a projeção de venda, eu tenho que considerar a receita faturada e operacionalizada. Não pode ser só uma captada. E qual a quebra de faturamento que você tem? A média do e-commerce é 30%. Vendi mil reais, você vai contabilizar 700. Isso é uma quebra padrão. Depende de segmento, depende de oportunidade, depende de tempo, depende de uma série de fatores. Mas é uma quebra padrão para fazer conta. E como eu organizo o meu dia a dia? Por que está um tomate aqui? é a técnica do Pomodoro. É uma técnica de estudo. Eu gosto de usar ela, eu mudei ela um pouquinho para mim, onde a cada uma hora eu me dedico full time a um tema e após uma hora eu descanso. Então, são coisas que eu vou trabalhar. Então, na organização do dia a dia, eu tento montar uma agenda. Para isso, para fazer funcionar, eu tenho que sair da caixinha, não posso ficar vivendo só um problema. Eu tenho que sair, mas eu brinco com esse slide, não é só sair da caixa, uma caixa tem que sair da tua cabeça. Eu tinha uma metodologia de trabalho um pouco diferente na organização do meu dia, hoje eu aplico isso, e eu distribuo o meu dia da semana, e não só o dia da semana, meus horários. Então, eu chego aqui no escritório, eu chego por volta às oito, deixo minha filha na escola e venho para cá direto, ficar perto. Então, venho para cá rapidinho. Das oito às nove, é um horário que eu vou estudar, porque ninguém vai me ligar, ninguém vai me chamar, é um horário mais tranquilo, pouco barulho, o pessoal vai começar a trabalhar às nove, é o meu horário de estudar. Todo dia, eu escolho um tempo, eu vou lá e estudo. Eu vou organizando o meu dia de hora em hora. Aqui eu montei uma sugestão de agenda para você distribuir sua rotina do e-commerce. E no sábado é o dia do meu curso, só uma brincadeira, sábado é lazeiro ou você vai estudar, só uma brincadeira que eu tinha feito aqui. Então, só para dar uma descontraída, mas no dia de sexta é o dia do estudo de fato, você entender no e-commerce, segunda-feira é o dia de relatório, a gente vai distribuindo essas questões aí. Então, é importante você dar uma trabalhada nesse sentido. Feito isso, eu deixei aqui o método Pomodoro como seria a execução dele. Ele fala a cada 25 minutos. Eu gosto de usar uma hora, porque como eu tenho muita profundidade nesses temas, eu não consigo fazer em 25 minutos. Isso aqui fica como guia. E a minha maior dica nesse sentido é o foco. Conceito de onda, primeiro eu faço uma coisa, terminei ela, eu inicio uma nova onda de projeto, terminei ela, inicio uma nova onda de projeto e vai. Eu crio um calendário de ações, dia tal eu faço isso, qual a expectativa? E métrica, eu gosto de métrica. O que é métrica? Coloquei aqui o significado de uma métrica. É um atingimento, é um marco, um termo que você vai chegar. E a métrica é um conjunto de regras que vão dar a medida para a chegada da meta. Certo? Então, o que eu coloco? Micrometas. Por que está a foto de um corredor aqui? O melhor exemplo que eu já achei até hoje dá. Eu estava com 20 quilos a mais do que eu estou hoje, minha esposa chegou para mim e falou você tem que emagrecer. Você vai ser pai, é onde já se viu, você relaxou, tal, tudo mais. Estou mesmo maduro, uma lição de moral absurda da parte dela. Me conscientizei e falei, ok, vou emagrecer. Qual a minha meta? Se eu perder 20 quilos, se eu eliminar, quem perde acha, se eu eliminar 20 quilos, eu vou ficar bem de saúde. Legal, essa é a minha grande meta. Qual que é a minha micrometa? Comecei a colocar. Primeiro, eu preciso mudar a minha alimentação, porque a minha alimentação está horrível. Isso vai me ajudar. Segunda, fazer uma atividade física. Terceira, fazer isso todos os dias. Beleza? minha métrica de acompanhamento. Iniciar a atividade. Então, comecei a colocar essas micrometas. Vamos traduzir isso para o e-commerce. Quero vender 2 milhões. O pessoal colocou ali 2 milhões. Antes de 2 milhões, tem o quê? Tem 1 milhão. Antes do milhão, tem o quê? 500 mil, 100 mil, 10 mil. Se eu vender 20 pedidos por dia, eu chego no 100 mil, que eu chego no valor, eu chego tal, tal, tal. E aí você vai criando essa mecânica. Para eu ter 10 vendas num dia, o que eu preciso fazer para ter 10 vendas? Eu preciso investir X em marketing, eu preciso investir X em propaganda, eu preciso ter tantos produtos cadastrados. A gente desconstrói a mecânica do número para chegar nele. Então, o que eu coloquei aqui na corrida era, primeiro, correr 5 minutos sem parar, conseguir. Aí correr 10 minutos, conseguir meia hora, correr 3 quilômetros, 5, tal, 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 e eu fiz meia maratona. Esse ano, estou treinando para fazer uma maratona inteira. Mas para fazer a maratona, eu tenho que fazer fortalecimento muscular. O que eu vou fazer no e-commerce para poder chegar nele? Essas questões que eu estou falando. Ah, meu cadastro de produto não está legal, vamos revisitar cadastro de produto. Minhas fotos não estão profissionais. A gente tem que fazer isso, porque é parte do conjunto da venda. Tá? E eu vou definindo isso. São as métricas do projeto que vão fazer você chegar nas micrometas e nas metas. Existe uma lógica para você desenhar isso, mas aqui o desafio para você pensar. Esse é o motivo de não venda. E a questão enraizada de gestão de projeto. Eu inicio, iniciar é, tenho um sonho, começo, eu planejo, eu executo, eu monitoro e encerro. Aí eu volto a iniciar com uma leitura de dados, planejo, executo, monitoro. Tem que enraizar esse conceito de projeto do teu negócio. e precisa também entender e desvendar os números que estão trabalhando contigo. Ah, meta de faturado, um milhão no ano. Legal. Para chegar um milhão no ano eu preciso de uma taxa de conversão boa. Precisa ser 2%. Se eu não tenho taxa de conversão, como que eu chego no faturamento? Se todo mundo que eu trago para o meu site, eu mando embora. Ah, então eu preciso de um número de visitantes razoável. Sim, 540 mil visitantes no ano. Você fala, Tiago, é muito? 540 mil visitantes no ano são 45 mil visitantes no mês e são 1.500 visitas num dia. Para um comércio pequeno para médio não é muito não. Vocês conseguem isso tranquilamente. E eu tenho que diminuir minha quebra de faturamento. Se você não entender de número, lascou. Como que a gente chega na grande meta? Aí eu pergunto para vocês só para dar uma animada aqui. Quantas pessoas gostam de matemática aqui? É um dos maiores segredos que eu coloco. Entender bem e lidar bem com matemática. Quantas pessoas aqui são craques ou gostam de matemática vão respondendo? Os dois primeiros gostam, mas são aí também quem gosta vai colocar aqui de cara. Gostar é a palavra provavelmente difícil. Então, boa parte das pessoas deixa isso aqui num plano automático e vai deixando. Bom, é importante ter alguém na família ou algum sócio que goste. mas admitir que não gosta é um passo muito importante e compensar isso com alguém. Um profissional, um fornecedor, um sócio, um profissional dentro da tua equipe, alguém que for. Então, tem que dar dessa puxada. E para desenhar a meta, a gente também tem que trabalhar o quê? Entender como que está o mercado para você desenhar uma grande meta. Por quê? Se teu segmento está crescendo 15% ao ano e você coloca tua meta de crescimento a 15% na projeção, a gente tem que montar o número, a gente tem que montar uma projeção de número, você não cresceu, você andou de lado porque o mercado inteiro cresceu 15%. O seu segmento cresceu 25%, então já não é mais só 15%, é 25%. E aí você desenha a sua meta. É só uma questão que eu gosto de trazer. E principalmente também se preocupar na rentabilidade. Como que eu ganho rentabilidade? Reduzindo o custo, ganhando eficiência, aumentando a taxa de conversão, sendo melhor naquilo que você está fazendo. Se vocês escutam de vez em quando o barulho de helicóptero aqui, eu peço desculpa, mas meu escritório é do lado do campo de Marte. E com a situação que está, vamos dizer assim que o helicóptero da polícia, a base da aeronáutica aqui do lado do campo de Marte está bem fomentada. Então, apesar de hoje o sentido do vento está do outro lado, diminuiu o barulho, graças a Deus, por sorte, mas de vez em quando passa o helicóptero aqui e eu peço desculpas. Coisas que não dá para a gente prever. E quais fornecedores são vitais para o teu trabalho? RP, não tem como você fugir, que é o gestor de estoque. Plataforma, que é o papel do vendedor. A gente está aqui falando por uma plataforma. Pagamento, para você receber o dinheiro, transportadora, e o Marte, que você precisa divulgar o teu negócio. Não tem como você ficar sem isso. Então, são os fornecedores por área que você vai trabalhar, mas basicamente você vai ter em torno de 11 fornecedores em toda a sua cadeia. Não tem como fugir disso. Equipe, que eu havia comentado. Aqui é só uma brincadeira que eu faço, que é, hoje, externalizando, você tem um influenciador, um agente motivador, não é só o youtuber, não é só a blogueira que eu estou dizendo para vocês, mas é a questão de quem está influenciando a compra, o gerente de e-commerce e o comprador. Isso do lado de fora. Mas dentro, a gente tem um outro time. Mas uma pesquisa do Sebrae dentro do varejo online trouxe que 25% dos e-commerce operam com um funcionário. E 24% operam entre 3 e 4. Ou seja, mais de, deixa eu só voltar aqui o slide, mais de 50% dos e-commerce, que tem de dois funcionários, que é um percentual pequeno, operam com menos de 4 pessoas. Então, ah, só tem eu trabalhando. Eu não tenho problema nenhum. Você e a torcida. É normal. O que a gente precisa prever são as competências. E quais são essas competências ali? Precisa entender um pouco de design, precisa saber cadastrar produto, precisa atender bem, conhecer de mídia, entender logística, saber comprar, entender e ter uma boa noção da parte financeira contábil. Desenvolvedor, não. Mas entender para não ser enganado por um desenvolvedor. Essas são as competências do gestor. E aí você vai ter as áreas de apoio do teu negócio. Quais são as áreas de apoio? O advogado, contador, tributarista, dependendo da classificação fiscal, e se você é importador ou não, consultor, ou um mentor para te auxiliar, agência de marketing, performance e mídia, ou um professor para que você se mantém constante e aprendizado. e aonde encontrar esses profissionais? É difícil. Hoje dá trabalho e a gente forma muita gente. Eu tenho uns cursos aí, como eu já comentei para vocês, um pouco mais cedo. É difícil você conseguir encontrar esses profissionais. Hoje é muito mais fácil você formar esse time. Diagnosticando o teu negócio. Legal, falamos da base, falamos do conceito, agora a gente vai falar do negócio em si. O que a gente tem que visitar? Aí a gente caminhando para a etapa final, vamos dizer assim. Como que eu vou avaliar? A gente tem que fazer um diagnóstico. O que eu preciso avaliar? Ah, minha loja não está vendendo, o que eu vou fazer um check-up? Vou lá no médico, o médico fala, pô, ô doutor, não estou muito bem de saúde. O que ele vai perguntar? Está sentindo dor? Como está o seu dia a dia, seus hábitos? Uma série de coisas. Então, essas aqui são as perguntas que a gente vai fazer para o teu e-commerce. Domínio e variação, eu acho você na internet? Ah, acho. Legal. Sua marca está registrada só para não ter problema? Beleza. As cores da loja, estão ok? Estão ok. Estou usando o verde lá para comprar, está harmonioso, o meu layout está bonito. A diagramação, ele acha as informações, o banner, a oferta, está tudo certo. As configurações da plataforma estão feitas corretamente. Eu estou usando ali os bons recursos e ela não está pesada porque eu otimizei as imagens. As funcionalidades que a plataforma me dá estão ok, estão bem configuradas. e a usabilidade fluxo do pedido está bom. Beleza. O que mais que eu vou avaliar? O SEO, que eu fiz a pergunta lá no começo, cadastrei no WebMasters Tools, habilitei o sitemap, preenchi o SEO da categoria, preenchi o SEO do produto, fiz uma boa descrição, categorizei decentemente, perdão, fiz as fotos de uma forma boa, profissional, foto é um negócio que é um parto. Vou mostrar uns exemplos aqui. A forma de pagamento está configurada certinho, vou vender um produto caro, estou parcelando em várias vezes porque senão o cara não tem dinheiro também para comprar. O brasileiro é o único país do mundo que parcela. A parte de segurança, habilitou o SSL lá dentro da loja integrada para ele ver que é ambiente seguro, habilitou o site do Google e aí vai, a parte mobile e tudo mais. Onde eu posso ver? Quais são as ferramentas que eu utilizo para chegar a algumas informações? SimilarWeb é uma das que eu mais utilizo. Você pode ver alguns dados sobre concorrente, sobre o teu negócio, palavra mais pesquisada e tudo mais. O SEMrush é uma ferramenta onde você pode acompanhar informações sobre SEO e pesquisa, dar uma olhada ali em volume, pesquisa e tudo mais. Aqui eu joguei um site do Bensmart, só por exemplo. Aqui, velocidade do site. Aqui eu estou fazendo um teste de ping-dom que a gente chama para saber o tamanho do site, quanto tempo ele é carregado e quantas requisições. Não pode ter muita requisição aqui, senão fica pesado. Esse site está lento, 19 segundos. Se eu parar de ficar 19 segundos sem falar com vocês, vai ficar chato. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Google Trends é uma coisa que eu uso também para validar demanda de mercado. Então, aqui eu coloquei pomada de cabelo e gel de cabelo. Tem essa briga, os dois termos e ali me traz essa pesquisa, uma ferramenta do Google gratuito. O social mentor, para saber as menções dentro das redes sociais, eu gosto de trabalhar com ele também. O website grader, para ver se o site está ok. O que eu tenho de erro aqui? Ele está falando que está com problema de performance. O usuário de prese, ele tem algumas questões disso. E a parte de segurança, como o meu site, ele não requer necessariamente SSL. Então, ele está me penalizando por não ter. Mas a minha nota do meu site está razoavelmente bem. O Alex, eu coloco aqui os alertas para receber notificações da minha marca ou de algum assunto que eu quero. Então, são ferramentas que eu ajudo para monitorar. O Uber Suggest do Ney Patel, justamente para ver ideias de palavra-chave dentro do mercado. Então, aqui eu coloquei a melhor pomada de cabelo. Ele me fala qual o volume de pesquisa paga em uma média de CPC e o índice de concorrência desse mercado. Então, eu uso também no planejamento para dar algumas validadas. O SpyFu, ele me dá algumas informações de tempo do site. Tempo do site em busca orgânica, tempo do site em busca paga, qual o volume de cliques, quantas palavras. Eu gosto de mapear um pouco o mercado com isso. O Alex, eu usava mais no passado, depois que a Amazon comprou. Você tem um trial aqui que traz bastante informação, mas eu confesso que as outras ferramentas para vocês vão ajudar bem. não necessariamente precisaria. O SiteLiner, ele valida algumas outras questões sobre desempenho do site. O RankSignals, ele traz um ranqueamento de PageRank, links e sites que estão apontando para você. A questão de seguidores, aqui no meu site ele acabou não pegando, não sei porquê. O BuzzFumor, ele também traz algumas outras questões sobre quantas palavras são mencionadas em e-commerce, quantos likes nesse texto, quais são os textos mais mencionados e aí vai. O Google, que é o Word Planner, para ver ideias de palavras-chave a serem pagas. E o Appalizer, que ele vai ver quais ferramentas e plugins estão instalados dentro desse site. Eu consigo mapear algumas questões. e aí dá uma olhada ali em questões de performance. Então, ele está usando o Critel, ele está usando o Facebook, você consegue ver bastante coisa. Então, essas aqui são as ferramentas que eu uso para fazer análise. O que a gente viu? Voltando aqui, recapitulando. Os pontos que a gente tem que avaliar, certo? E as ferramentas que eu uso para avaliar. Legal. Aí agora, é o quê? O quanto o concorrente está vendendo. Para você saber se aquilo que você está comercializando ou vendendo está muito diferente do que o mercado. E aí, eu sou obrigado a dizer que vocês vão assistir um vídeo meu no YouTube depois. Aqui está o link. Eu vou pedir a gentileza para o Luiz clicar nesse link, se ele conseguir ver, e colocar aqui nos comentários. Você também tem a apresentação, Luiz, se não funciona aí no web, funciona. Você só postar aqui para ficar registrado, é só para o pessoal acompanhar depois. Vai assistir depois, eu mostro como calcular a venda do concorrente. O material de apoio, vamos dizer assim. E quanto retorna? Então, pelos dados da SiteWitch, ele mostra que os três primeiros espaços mais caros de propaganda no Google, por exemplo, ganham 41% dos cliques da página, da pesquisa. Em média, as empresas ganham 2 dólares de lucro a cada 1 dólar investido, quando gastam em Google AdWords. Só para vocês terem uma ideia de retorno. E aqui também eu coloco os principais pontos para analisar, que é a quantidade de visita, tempo no site, taxa de rejeição, origem da visita, quantidade de produtos e pesquisa de preço. Eu cheguei em uma conta uma vez, no segmento de Autopeças, que a cada 59 anúncios, você tinha uma venda no mercado livre. Eu vou repetir. Que a cada 59 anúncios no mercado livre, você tinha uma venda. E isso era uma informação bem preciosa, eu conseguia projetar a venda. Quantidade de anúncio vai dizer venda também. E principais pontos para analisar, reputação da loja também é um item para saber se ela está performando bem, se ela tem uma boa reputação no mercado. Aí, as dicas. Conteúdo no e-commerce, boas fotos, pensar no mobile, uma boa descrição, composição, descrições técnicas. Esse daqui é um site da Diesel, eu gosto do modelo da foto, gosto do relógio também. não é à toa que coloquei ele aí, não é um modelo que eu gosto de relógio, mas eu gosto dos relógios da Diesel e a descrição. Aqui um outro exemplo de conteúdo, vou deixar o material para vocês verem depois. Eu, como corredor amador, no final do ano passado, rompi o ligamento do meu tornozelo, são três ligamentos, eu rompi dois ligamentos totalmente. E eu tive que usar essa bota aqui, que chama Ser Cache, e três exemplos de sites. Um horrível descrição de produto, melhor, que estavam no mercado livre, tomar, que ainda esteja ativo até quando eu montei a apresentação, eles estavam. Um horrível, mais ou menos, um cara que eu realmente compraria, porque me dá dica de utilização, e eu provo para vocês que o preço não é o maior decisor. Tem um vídeo lá no meu canal que eu conto melhor essa história também. A foto, não adianta só pôr a foto do produto, mas você dá uma ideia dela sendo vestida. E vai ter que ser, vai lá você mesmo vira o garoto propaganda, eu estou aparecendo aqui para vocês, então vai lá tirar foto também, não tem problema nenhum. Esse produto, o que é esse produto aqui? O que vocês acham que é esse produto? É um caderno só? Um moleskine? O que é esse caderno? Um caderninho amarelo. Não, ele não é só um caderno, ele é esse daqui. O que é isso daqui? É um moleskine à prova d'água. Então, se eu não mostrar ele na prática sendo utilizado, você não vai fazer a venda, certo? Todo mundo vendo aí? É do FBI, utilizado pela polícia. Boa, nem eu sabia disso daqui. Obrigado, vou usar na informação. Obrigado, André. Então, a foto, ela tem que ser contextualizada muitas vezes, tem que ser utilizada. Então, isso é importante, isso daqui vai ajudar a vender. Para de pagamento, é um vilão. Hoje, 25% dos e-commerce tem uma quebra de faturamento. Quer dizer o quê? Que 25% do que você faturar vai embora. Mais 5% vai dar um problema operacional. Ou seja, ele não vai receber, ele vai pedir para trocar, ele vai querer devolver, ele vai querer, enfim, tem alguma questão aí que vai dar ruim, vamos dizer assim. Então, 70% da receita vai ficar com você. Uma outra questão é o percentual dos pagamentos. Que hoje, a maioria das lojas ainda tem cartão de crédito, 35% de boleto, depende muito do segmento, depende do seu negócio. André, eu estou vendo que você está com uma reincidência de travamento. Provavelmente, alguma questão da sua conexão, ela volta em instantes. Mas aqui, o pessoal está acompanhando comigo, não teve nenhum problema. E, dentro dos boletos, a gente tem um problema, que 50% dos boletos gerados, eles não são pagos. Então, tem um trabalho a ser feito, tem uma solução que eu apoio, ela reduz isso também. Depois a gente pode falar melhor, depois o pessoal me procura. E precisa tomar cuidado com o quê? Com antecipação, que é um vilão, parcelamento grande, vai sair caro essa venda. O intermediador precisa fazer a conta para valer a pena. descentralizar o dinheiro, deixar em N, meios de pagamento, você não ganha poder de negociação. Fraude, tem que tomar cuidado, apesar que o intermediário ele viabiliza, mas existe fraude, sim, possível por boleto e por outras questões. E marketplace, precisa fazer a conta do marketplace, é o mal necessário, algumas pessoas falam, mas ele vai ter uma distribuição de oferta, só que essa oferta ainda é para ele. E na pesquisa do Sebrae, ele fala que o maior motivo de fechamento das empresas é um baixo faturamento, falta de planejamento, falta de tempo. Como o cara vai ter falta de tempo se ele está dedicado ao seu negócio? Aí não pode. Eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final. Eu não consigo ler aqui, para mim só aparece o título da mensagem. Falta de investimento, dificuldade para acessar o mercado e conquistar clientes, dificuldade financeira, desistiu do programa pessoais e briga com sócios, com o RING aqui quase. Isso aqui é bem mais comum do que vocês imaginam. Então, a maioria aqui está ligada a capacitação e informação. E aí eu sempre dou dica, e isso aconteceu no meu último curso de imedição que eu fiz, que eu falei, cara, quer aprender a ser empreendedor? Inicia lá, faz o empreitec no Sebrae. É bom, é enriquecedor. O cara fez e está super feliz. Investir em curso, em informação, é importante sempre. Recapitulando, deixe o formulário para a minha imedição. Você vai ser convidado, você vai se eleger a participar dela e para quem fechar, passar e fechar, a gente está dando uma consultoria gratuita, seja comigo ou com a Sabrina, que é a minha cliente da Francisca Joias, que teve os 10 vezes de ganho de faturamento num período de 2 a 3 anos ali. Comprovado, inclusive, no link desse formulário está a foto. No final, eu explico melhor. E essa daqui é uma triste realidade. A cada dia que passa, a mídia, ela está mais cara. Então, ontem você pagava 20 centavos por um clique, amanhã você vai pagar 1,40. Isso acontece comigo. Eu pago 3 reais e 60 centavos por cada clique na palavra consultoria de e-commerce. E eu já estou entre os primeiros, a maioria dos temas, eu tenho primeira posição no orgânico do Google. Eu faço o link pago sim, porque tem uns caras lá que são loucos e pagam 10 reais e querem matar. E sobe o lance para todo mundo. Então, você tem que ser eficiente. Onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar nas performances, que é a busca orgânica, otimizar a busca paga, que é o SMM, trabalhar questões de performance, que é o Google Shopping, por exemplo. Você vai trabalhar Facebook Ads com otimização, vai trabalhar marketplace para obter venda, vai habilitar recursos fundamentais. Por exemplo, esse recurso novo do Instagram que se habilita para um botão comprar. Você vai trabalhar pontos de conversão que vão atingir ali um insatisfatório. O que a gente tem que trabalhar bem para a evolução do e-commerce? Realidade, vivência e os cases de sucesso. Hoje, a realidade é difícil de vender. A maioria dos e-commerce no Brasil não tem uma venda por mês. A gente tem que trabalhar. Como faz isso no Instagram, Carla? Tem alguns tutoriais, se eu não me engano, eu escrevi alguma coisa referente a isso. Manda mensagem lá, depois eu vejo para você. Vivência. Experiência, repetir várias vezes. Vivência, viver. Quilômetro rodado. E que é de sucesso. No curso ali, a gente traz bastante que é de sucesso. Eu convido vocês a verem essa pesquisa nacional do SEBRAE. Tem um link dela aqui para download, se não funcionar, vocês me avisam depois. O que o pessoal trabalha para poder motivar a venda? Mix de produto, atendimento, preço, já falei sobre isso, entrega, acessibilidade, usabilidade, praça e cobertura, embalagem, pós-venda. E o que ele está fazendo para aumentar mais ainda? Ampliar a categoria, ação em marketplace, mobile, ampliar a atuação nacional, nicho de mercado, acessibilidade, abrir um ponto físico, exportação em noticidades. Certo? Então, o que eu quis passar para vocês aqui, a gente cumpriu mais ou menos o calendário, né, de aproximadamente uma hora de apresentação efetiva. O que eu pergunto para vocês agora são as dúvidas. Então, o que eu quis trazer para vocês? Uma questão de conceito, entender, revisitar planejamento, ver as boas práticas, as dicas e a evolução e o resultado. Certo? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou com o tempo, né, estou encerrando em si a apresentação, fazendo de novo convite para esse curso de imersão que eu estou fazendo junto com a Sabrina Nunes da Francisca Joyce que está aí para vocês, preenche o formulário lá, se eleja essa candidatura, quem fizer isso vai ganhar como bônus uma hora de consultoria, seja comigo ou seja com a Sabrina, a gente mesmo vai ligar. Tiago, eu não consigo participar presencialmente, preenche lá o formulário e fala que não consegue participar presencialmente, a gente vê como vai trabalhar depois. Certo? Está ali, esse curso é destinado para quem quer abrir ou quem já tem o e-commerce? A gente vai pensar lá as duas coisas. O link para isso daqui está aqui no bate-papo. ver se vocês estão enxergando ele ali. Está no bate-papo, a gente manda para vocês também, depois por uma mensagem para todo mundo. E, então, encerro essa apresentação. Meu canal do YouTube está o link para vocês se inscreverem, divulga lá para os amigos, eu gravo toda semana, toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo, eu fazendo, gosto de fazer, se tiver alguma crítica, quer comentário, tem um programa Sarraf Responde, vocês podem mandar. está lá. O que mais? Tem o Instagram, arroba Thiago Sarraf, já colocamos aqui também. E aí, agora, o Luiz vai me auxiliar nas perguntas, o que eu vou pedir para ele fazer, para ele coordenar essas perguntas e me mandar aqui no meu Skype, para ficar mais fácil, porque tem um batalhão aqui de coisas. Eu não vou, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, aí ele já está me mandando, boa Luiz, o cara está rápido. E aí, a gente vai respondendo. Então assim, eu estou tranquilo de tempo, até umas seis horas eu consigo, óbvio, que vai ficando aqui quem tem interesse, isso aqui vai estar gravado, a gente vai distribuir depois. Combinado? Vamos lá. Ah, tem aqui mais uma tela que é meus contatos, poxa, teve gente que já saiu, então eu agradeço aí o tempo. E aqui meus contatos, olha eu comendo bola, deixei uma tela com meus contatos, Thiago, arroba Doutor Ecommerce, Doutor Ecommerce, canal do YouTube e o Instagram. A foto do carrinho, eu acho que ela meia brega, mas isso é a foto de divulgação, fazer o quê? Perguntas, deixa eu abrir aqui, o Luiz já mandou. Espera aí, deixa eu só mudar de lugar. quero abrir um e-commerce de t-shirts, lifestyle, camisetas, certo? Para quem gosta de jogar tênis, é um nicho bem específico, quanto mais específico, melhor ou não? Sim, a concorrência tende a ser menor, porém, o volume financeiro transacionado também é menor. Então, a gente faz a conta. É mais fácil você ganhar mercado? Sim, porque a concorrência tende a ser menor, só que o volume financeiro transacionado é menor. Então, quando você começa a trabalhar, eu recomendo sempre ir no long tail, a cauda longa. Então, é uma boa entrada, só que precisa mapear o tamanho desse mercado. SimilarWeb, SimilarWeb, vai te ajudar a isso. Beleza? Espero ter respondido. Luiz, você conseguiu comentar o nome da pessoa? Eu comento aqui também, para quem perguntou. Vamos lá, boa tarde. Vendo relativamente bem, vendo, não ver, nos marketplaces, já na loja integrada, eu quase não vendo, eu gostaria de saber o que devo fazer para melhorar isso. Qual o seu segmento? Depende do segmento, tem segmento que a disputa no marketplace é maior, não tem o que fazer. Então, é mais difícil. O que você vai trabalhar é a busca orgânica. Então, eu preciso que você trabalhe melhor a relação da busca orgânica no seu negócio. Não tem como fugir muito disso. ok? Então, o que você vai fazer é, por que é bom comprar de você o que você oferece desse serviço? São essas técnicas que eu acabo colocando. Só comenta o segmento aqui que fica mais fácil para mim. Como consigo esse número de visitas diárias? Pois tenho em média de 60 visitas diárias. Já possuo uma rede social grande e ainda visto em adwords e anúncios no Instagram. Pois meu e-commerce é de pequeno porte e não consigo 45 mil visitas mês. todo mundo começa. Ok? O que é começar? Tentar trazer essas pessoas que estão na rede para o teu site. Começar o investimento em adwords. Quanto em adwords você investe? Eu, no meu site, eu tenho um volume ali de visitas ao em torno de 5 mil. Ah, Thiago é pequeno? Sim. Há poucos anos atrás era 50. Eu gerei mais conteúdo, eu respondi mais coisas, eu criei mais serviço. Eu sou colunista, articulista em uma série de canais. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube, fico divulgando aqui para vocês se inscreverem para chegar pelo menos nos mil inscritos e conseguir editar meu nome. Tudo é um começo. É botar como meta. A primeira coisa que eu te falo é eu coloco como meta esses 45 mil. E aí, o que você tem que fazer para chegar nos 45 mil e construir as micrometas? Não é redundante o que eu estou te falando, mas é assim que eu faço. Vamos lá. Acabei de entrar em um nicho pouquíssimo explorado. Como saber se realmente tem demanda para meus produtos? Primeiro, você tem que me falar teu nicho, Jurandir. Segundo, pesquisa de mercado. O Google vai te dizer demanda de volume. O SeminarWeb, o Serwage, trazem isso. Então, eu acho que é uma coisa que vocês podem fazer para validar volume de pesquisa mensal. A gente faz a conta da taxa de conversão e vê. não estou casando isso, mas no curso a gente mostra um pouco como faz isso também. Terão que esse sucesso de loja de um produto só para comentar? Se for fabricante de um produto, não tenho problemas com concorrentes. Mas assim, com comunicar. Eduardo, Eduardo, eu duvido que você não tenha concorrente. Ponto. Você pode não ter concorrente direto. Indireto você vai ter. Eu dei consultoria já para uma e-commerce que vende uma mochila antifurto para produto de um único curso. Cara, teve projeto para caramba, Eduardo, mas ninguém não tem concorrente. Hoje em dia, o mercado é impossível para isso. Você pode até achar que não tem, mas tem. Você pode não ter uma concorrência direta, indireta vai ter. Ou seja, ele comprar ou alugar ou o que for. Mas eu preciso saber o que esse produto é. Eu preciso que você seja mais específico, se eu não consigo me aprofundar. Tiago, boa tarde. onde eu te procuro para saber mais a respeito da técnica sobre os boletos não pagos. O que fazer? Fábio Nascimento. Meu e-mail tiago arroba doutorecommerce.com.br e você me descreve lá. Tá, Fábio? Minha loja virtual é de jogos tabuleiros. Os principais concorrentes sempre oferecem preços baixos e alguns com frete grátis para todo o Brasil com valores baixos. Para comprar isso, preciso comprar os preços para vender? Bruno Granado. Primeiro, a gente tem que entender essa composição de oferta. No que você se difere? Lembra lá atrás no planejamento a lista de diferenciais? Com a sua lista de diferenciais, eu vou, de uma forma educada, não falando mal, desqualificar a compra dos outros. Segurança, selo de metro, questões de garantia, dicas de jogo, manual, informação, leque de produtos, customização, tem uma série de coisas que você pode fazer. Bruno, eu acho que você poderia trabalhar nisso. A gente precisa dar uma olhadinha na questão. Esse jogo de tabuleiro é xadrez ou é tipo Minha Vida, jogo imobiliário, banco imobiliário, perdão, essas coisas. Só me fala de aí depois. Como criar busca orgânica? Texto, conteúdo, classificação, escrever, edigir, e habilitar antes no Google. Beleza, Carlos? Quanto mais produto, quanto mais conteúdo de qualidade ser escrito, melhor. Não adianta só escrever para escrever. Copiar, você vai ser banido. Tem que entender um pouquinho de busca orgânica. Vale a pena diminuir o preço do produto e aumentar o preço do frete ou vice-versa? Rafael Silva. O comprador não é tonto. Ele vai fazer a conta. Você não pode ficar fora do jogo. Você pode botir no preço, mas esse preço, vamos falar, eu tenho esse tpezinho aqui de celular que eu uso de vez em quando. Eu paguei 20 reais. Se você falar que ele é 30 reais com frete grátis ou 20 reais e o outro cara cobra 19 reais, eu faço a conta e vejo que é melhor. Então, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho a como. Tá, Rafael? Você não pode ficar fora do jogo. Poderia disponibilizar o slide? Você comentou muitas ferramentas de análise, mas foi muito rápido. Eu não consegui pregar todas. André Silva. Eu vou disponibilizar para vocês o PDF. e isso está gravado também. Então, vocês vão ter acesso a isso. Beleza? Então, a gente vai disponibilizar junto um PDF. Certo? Pode usar minhas informações. Só peço uma coisa, cite a fonte. Eu sou escritor, eu sou redator, eu gravo, sou youtuber, se quiser me chamar assim também. A única coisa, encarecidamente, que eu peço é citar a fonte sempre. Então, eu acho que isso é uma coisa nobre. Eu cito as fontes. Como ter mais credibilidade sendo minha loja vende mais no mercado livre? Camila Hashimoto. Reputação, comentário, avaliação de clientes, falar que você é uma loja que vende há tanto tempo no mercado livre. Como que eu criei credibilidade para você, Camila? O que que chamou atenção quando eu falei com você? Onde você me deu autoridade? você vai fazer o processo idêntico para a tua loja. É uma coisa que eu peço. Quantos anos, o que que você tem em portfólio, reputação, selos, e aí vai. Tá, Camila? Calma aí que eu me perdi. Aqui, achei. Somos uma distribuidora de tabacos. Consigo anunciar no Google AdWords Alexandra Reixa. Alexandra, se eu não me engano, tem algumas políticas. Eu acho que você pode vender acessório. Dentro da parte de ajudas do Google AdWords, eles falam isso. E se não responde, você pode mandar um e-mail e aguardar a resposta. Ou ter a assessoria de uma agência credenciada do AdWords, Primer. Só que aí você precisa investir um valor razoável. Não tem como fugir disso. Mas dentro da faca tem sim. Quando você fala de tabaco, você está falando a parte de narguile, provavelmente. Me diz um pouquinho o charuto. Por exemplo, de vez em quando eu fumo charuto com meus amigos. Você tem um isqueiro, você tem um portador, você tem a caixa, um modificador, você tem uma série de coisas que é onde vende o cara vai atrás do charuto. Então tem um universo ali que ele já sabe. Vamos lá. Ok, as respostas, eu preciso que vocês comentem depois. eu estou focado aqui nas mensagens do Luiz. Somos, já foi, tem um e-commerce que vende produtos caros, média R$ 5.000 e recebemos retorno dos clientes querendo melhores condições de preços. Mas não conseguimos cobrir a concorrência. Tentamos oferecer brindes, bom atendimento, etc. Mas perdemos muitas vendas pelo preço. O que podemos fazer? Timóteo França. Primeiro, Timóteo, o que você vende? Me falem o que vocês vendem, me ajudam a responder. Vai ter que fazer a conta e oferecer a condição. O produto é caro, você não é uma financeira. Joga os juros, às vezes não tem como. Mas precisa entender o volume financeiro e senta para negociar. Ah, eu uso muito o mercado pago. Senta lá com o mercado pago e negocia uma taxa melhor. Explica para ele a condição. Ou você tenta ver uma financeira direta. Não sei, vamos ter que pensar uma forma aí em conjunto de viabilizar isso. eu no meu curso eu deixo parcelar em dez vezes. Só que eu repasso um pouquinho da taxa. Porque senão eu vou perder performance. Eu vou perder dinheiro. Vamos dizer assim. Eu não posso também. Eu preciso ganhar. Porque tem o custo, translado, material, o tempo, a locação do espaço e por aí vai. Só lembrando, meu curso vai ser lá na estrutura da Vitex onde fica o escritório da loja integrada. E eu já convidei o pessoal da loja integrada para estar junto. Eu estou feliz que o pessoal que estava acompanhando, a maioria, mais de 80%, está acompanhando as respostas até agora. Estou muito feliz com isso. Obrigado a vocês. Sou artista plástico e tenho uma galeria de arte física. Agora tenho um site na loja integrada e estou colocando em marketplace. Vendo edições limitadas das minhas obras. Reproduções, a margem de lucro é alta, mas não estou conseguindo vender. Vender arte por e-commerce é realmente difícil. É um pouquinho mais, Juarez. Existe um pareto, 80-20. Muita margem, pouco volume. Muito volume, pouca margem. Então, a gente precisa trabalhar. O que as pessoas precisam entender, Juarez, é você massificar isso. Provavelmente, a sua galeria deve ficar em um local onde as pessoas já estão acostumadas a ir buscando isso. Na internet, a figura muda. Eu não conheço o seu trabalho ainda. Como que eu vou conhecer? Como que você vai lidar com isso? E fazer trabalhos onde você cria percepção de valor. Não é só a divulgação em si. Realmente é um pouco mais difícil, mas existe um trabalho mais técnico. A sua venda é quase uma venda de serviço. Então, a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso para você entender melhor. Vamos lá. Boa tarde. Só porque eu falei uma pessoa saiu aqui. só para agradecer ela saiu. Olha só. Boa tarde. Vendo temperos e condimentos e que é um bom número de visitas. A grande maioria paga e poucas compras. Desconfio que seja por conta do frete, que é bem superior ao valor dos produtos. O que fazer? Obrigada, Beatriz Landa. Primeiro, Beatriz, faz a propaganda. Meu hobby é cozinhar e eu adoro mexer com o de mim tempero. Eu já poderia estar comprando de você e você não divulgou o teu negócio. Montar kit. Tentar subir o valor do ticket médio de compra. Eu não vou comprar um saquinho de tempero. Normalmente, eu vou montar um kit, eu vou montar um condimento ou um grupo de produtos. Isso daí já ajudaria. E a gente trabalhar na mecânica de viabilizar esse frete. Tentar aumentar a proposta de valor vendida para compensar o frete. Então, eu não vou comprar um saquinho de tempero. Se eu for, por exemplo, a gente atendeu o e-commerce de alimento, eu não vou comprar um saquinho de páprica doce por R$1,80. Mas se você me vender 10 saquinhos de páprica doce por R$15 no e-commerce, opa, acho que vale a pena. É uma coisa que tem um condimento, vai ser mais difícil de vencer, eu posso fazer essa compra. Minha loja tem um mês de vida e os cliques não precisa dar risada. E os cliques no site estão aumentando, mas não compram. Vender com margens baixas para chamar a atenção é uma boa solução? Você vai assinar teu negócio. Pode ser um custo de investimento, mas prostituir a margem nunca. Margem de 20% ou 15% vale a pena para atrair clientes e vendas? O Bruno Granada. O Bruno tem que fazer conta. Pode ser uma verba de marketing para adquirir, mas prostituir preço e tentar subir isso depois nunca deu certo. Eu queria também saber a loja que você tem. E quantos cliques são? Mil cliques com 1% de conversão, a gente está falando de 10 vendas. Então precisa saber dessas esferas também. Minha pergunta é devo atacar Instagram e Facebook Store e pode me ajudar com algum material? Tiago Passos. Olha, é relativo, depende do teu negócio, depende do teu segmento. Tiago, pessoal, vou pedir para vocês me falarem do seu segmento. Beleza? Fica um pouco mais difícil dizer. Se ele falasse que ele vendia auto peça, não faz sentido nenhum e ele está no Instagram. Se ele falar que vende moda, faz sentido total, ele está lá. Eu não tenho tanto material, mas eu acho que já gravei, eu já falei de alguma coisa assim sobre isso, Tiago. Dá uma olhadinha no meu canal, no meu site, doutor e pôr, eles têm muito artigo. Com certeza deve ter alguma coisa. Em qual período devemos atualizar o banner? Isso influenciar na venda? Dani e Maia. Sim, tem, muito. Quando você vai no shopping, você não olha as vitrines das lojas e sempre procura novidade, eu falo que a gente tem que mudar cada semana. Vamos dizer assim. Tenta mudar toda semana. Não precisa ser uma oferta nova toda semana, mas muda a cara da oferta toda semana. Influencia sim na venda, porque ele volta a ver teu site e ele quer ver coisa nova. Tiago, boa tarde, temos uma loja física há mais de 25 anos. Parabéns. Montamos um e-commerce em sete meses. Parabéns duplamente. Mas não estamos tendo resultados vendemos artigos para lazer, pesca, cutelaria e camping. O que temos que fazer para levar caras vendas? Wagner Bussola. Primeiro, divulgar o teu site. Eu compro algumas coisas de cutelaria e camping e já fiz pesca esportiva. Hoje eu estou sem tempo, estou com duas filhas pequenas, então não consigo fazer. Segundo, entender o que você faz no físico, o que você não está fazendo no e-commerce e o que você não está aparecendo. Eu estou achando que é uma relação entre cada produto, conteúdo e aparição. Eu precisaria dar uma estudada um pouco melhor no teu negócio. Mas tem potencial, eu já dei consultoria para e-commerce do teu segmento e performaram bem. Beleza? Dando uma arrumada no cabelo aqui. Vamos lá. Desculpe, minha pergunta de teor foi incompleta. Legal, vou reformular. Boa. Teriam algum case de sucesso de uma loja e um produto só para comentar ou fabricante de um produto, bebida... e não tenham problemas com preços concorrentes, por exemplo. Mas a dificuldade é comunicar sobre o produto e conseguir converter as vendas vindas do Google. Estou conseguindo vender apenas para quem vem do nosso Instagram, já com conhecimento prévio do produto. Eduardo. Eduardo, necessidade... Perdão, pesquisa, necessidade, comparação, compra. O cara te conhece, ele vai para a compra. Como eu crio a pesquisa, como eu crio a necessidade? De repente, Instagram é uma etapa. Qual trabalho você faz para o cara te seguir? Ah, as pessoas falarem mais. Então, dentro do teu e-commerce, eu preciso falar um pouco mais da tua reputação, da sua credibilidade, da sua autoridade. Pode ser isso. Convencer que a sua bebida é natural, ela é melhor e o que ela faz bem? E aí, a gente ir trazendo essas questões. É passar essa reputação, vamos dizer assim. Uma grande dúvida. Tem diversos domínios. Vale a pena ter mais de um e-commerce do mesmo nicho de mercado? Anderson Carlos. Anderson, eu dei consultoria para um cara que tinha nove lojas do mesmo segmento. Ele mesmo se matava. Às vezes, você tem uma coisa só e lixar ela e trabalhar bem, vai te trazer um melhor resultado. Então, cuidado com isso. Mas se complementar, trabalhar um foco ou produto diferente, pode fazer sentido sim. Tiago, eu tenho um e-commerce de pano de prato personalizado, mas muitas empresas me procuram para comprar no atacado. Gostaria de ter um salto nas vendas para o consumidor final. O que devo fazer? Bom, pelo teu tipo de produto, é uma característica um pouco de brinde, de personalização. Ela realmente vai atender o atacado. Você vai ter um volume maior lá. Eu sei que sua margem é melhor no varejo, óbvio, mas a gente vai ter que pensar em alguma forma de exibir e criar um motivador para o usuário final. Já tenho visto já invisto uma grana no Facebook Ads AdWords, mas a conversão é pequena. Acabei de expor meus produtos na da Fit para tentar alavancar as vendas. É um bom marketplace? Como é um pano de prato personalizado, pano de prato personalizado, quase um trava-línguas. Eu precisaria ver um pouquinho o produto, a qualidade dele, tá, Daniel Wilson? Mas pode ser uma distribuição sim, só que se é pano de prato, eu preciso ir para e-commerce de casa de decoração. E aí, eu estou pensando aqui talvez até um Elo 7, mas se for uma coisa mais elitizada, uma coisa mais alto padrão, vamos dizer assim, vamos reformular, eu não sei se o Elo 7 seria o melhor canal. Eu precisaria também o e-commerce de casa de decoração, eu acho. 7 meses já era para estar vendendo bem sim ou não? Depende, Wagner. Eu não vou lembrar, eu vi que eu já vi alguma coisa tua aqui. Ah, do de pescaria. Cara, quanto você investiu aqui que você trabalhou, quantos produtos você tem? Tá dentro do teu planejamento, não tá? Pela tua resposta, você tá insatisfeito, tá abaixo. Mas qual que era a tua expectativa, Wagner? A gente precisa deliberar um pouquinho mais, hein? Ah, doutor e-commerce atua somente com consultoria ou vocês fazem marketing digital? AdWords e Google Shopping também. André Silva. André, meu custo seria absurdamente caro para executar isso. E eu não acredito que eu consiga girar dois tratos muito bem, que seria a orientação e a execução. Eu já tive agência, tá? Na agência, a gente iniciou a consultoria. E eu confesso que eu não fiquei satisfeito com o meu resultado. Os clientes gostavam, mas eu não estava satisfeito. Hoje, eu sou muito melhor fazendo isso. Eu tenho parceiros e eu posso te auxiliar na capacitação ou jogar para a cadeia de fornecedores que fazem parte aqui e que a gente acaba avaliando. mas eu posso te orientar em uma parte, mas quem vai executar ou é você ou é a agência. Perfeito, André? Se você fosse abrir um e-commerce hoje, qual mercado você recomendaria? Emerson Siqueira. Venda de curso, Emerson. Você tem que ser bom naquilo que você resolve. E eu falo que assim, 50% do seu sucesso é comprar bem, os outros 50% é vender bem. O vender bem eu te ajudo, o comprar bem é a tua prática. Você é o especialista. Eu não vou falar para você apostar em caneca. Não existe assim, ah, o segmento de sucesso. Eu condeno um pouco isso. Existem segmentos no e-commerce que estão crescendo, mas não existe uma fórmula mágica. Desculpa. Se eu fosse abrir, cara, eu vou focar em serviços que eu sou bom. Eu sou péssimo comprador, não tenho saco para fazer isso, já teve que abrir e-commerce e sim, não gosto. Não nasci para ter isso. só que eu consigo fazer vender bem. Então, ou eu arrumaria um sócio, só que eu, minha missão é repassar conhecimento. Eu faço isso no lote dando consultoria, dando aula. Mas eu gravei um vídeo falando mercados promissores que estão crescendo, não um mercado que eu recomendo sem entrar. Olá, fabricamos e vendemos produtos, segmentos de ferramentas para artesanato. Legal. Pergunta, vendemos no mercado livre e na loja integrada. Ainda não descobrimos como escalar vendas na loja integrada. de um modo similar ao que conseguimos no mercado livre. Você pode falar alguma coisa sobre experiência similar de outros lojistas? O Alindo. O Alindo, eu atendi a Casa da Arte, a Palácio da Arte, Bazar Horizonte e mais algum da arte. Eu conheço o seu segmento? Sim. Ele vai ter uma tendência realmente de estar no universo de artesanato, que é Mercado Livre, Hello7 e Afins, mas tem que criar uma marca tua e eu quero saber que dentro do teu negócio você vai gerar mais. um motivo de resolver. Resolver todo o problema de ferramentas e artesanato. Então tem muito trabalho de conteúdo e resolver a solução de ferramentas dentro do teu universo. E aí você vai trabalhar isso bem. Vendemos material hospitalar. Você acha que colocando vídeos de como usar seria um modo que ajuda na compra? A Mariellen, sem dúvida alguma. Você precisa prestar serviço de como utilizar. eu ajudei no e-commerce da Colplast, que fornece material cirúrgico e alguns e-commerces ligados a dentistas, material de dentista, insumo odontológico. E a gente tentava apelar para isso. Dar um puta... Desculpa o palavrão. Já falei. Eu me segurei até agora. Dar um puta trabalho. Fazer isso. Gravar vídeo e dar um trabalho do cão. Material, emenda, conteúdo, preparação, estudo, análise, gravar, produção, produção e por aí vai. Não tem jeito. Isso é uma coisa que realmente vai trabalhar bem. Então, isso é uma coisa que vai... Enfim. Mas recomendo sim. Estruturar um e-commerce com produto, vestuário, de preço baixo, é uma péssima por conta do valor alto de frete atualmente? Paula acende. Paula, temos que fazer conta. Teu produto é leve. Ele vai abrir e desentrega. Depende de onde você está. Existem formas de a gente complementar isso. Como eu falei da ideia do tempero, podemos montar um kit, colocar mais peças ali para subir o valor. A gente precisa pensar, mas já dei consultoria para esse mercado sim. Como posso atrair clientes? Se trata de um produto mais sensorial. Carla Venzel. Nossa, Carla, não vou lembrar o que você falou aqui de negócio. Eu estou com um monte de mensagens. Se eu for pesquisar aqui, eu vou me perder das perguntas. Eu estou vendo que está chegando mais aqui pelo Luiz. Vamos lá. Como atrair clientes? Essas técnicas de marketing. Conteúdo, SEO, marketing pago, fidelizar, atrair bons produtos. Esse produto mais sensorial, eu precisaria entender um pouco melhor, Carla. Quando vocês falarem em teu segmento, façam a pergunta que fica mais fácil para mim. Boa tarde. Vendo produtos eletrônicos do Notei que só vende no final do ano e nas datas comemorativas. O que fazer? Antônio Marcos, precisamos entender a sazonalidade do seu negócio. Quem vende brinquedo, vende duas vezes no ano, outubro e dezembro. Se eu não me engano, de março a agosto, é prejuízo uma operação de brinquedos, às vezes. E ele compensa nisso. A gente só precisa se organizar melhor e fazer a vaca gorda nessas datas. Eu preciso entender qual segmento eletrônico você trabalha. Boa tarde. Vendo produtos eletrônicos, eu notei que só... Opa, veio duas vezes esse daqui. O Jurandir. Eu acho que o Antônio Marcos e o Jurandir são da mesma empresa. Estou entrando na B2W, integrando... Integrando, perdão, com a minha loja integrada. É um bom negócio? Paulo Henrique. Falou. Sim, distribuição de oferta. A gente precisa fazer a conta se você comporta o percentual de comissão da B2W. Qual o segmento? Beleza? Temos uma loja física de motopestas com foco em serviço. Queremos o e-commerce melhor... Queremos com o e-commerce melhorar o giro financeiro. Ótimo. É possível. Porém, esse nicho de motopestas é muito prostituído em relação a preços. Vale a pena investir nesse mercado com um apresentado diferencial? Samuel Fish, Motocenter, Samuel Fish. Samuel, eu estou dando consultoria inclusive para um e-commerce desse segmento. E realmente, é bom. A gente precisa provar a qualidade, a procedência do produto. Tem muita coisa também que é sem procedência, sem nota, sem uma série de coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, isso daí é um ponto a ser observado. Mas tem bastante coisa a seguir. A parte de busca orgânica, ela costuma ser um pouco mais forte dentro do seu segmento. No mercado de jogos tabuleiros, existe um site com tudo que alguém pode querer saber sobre jogos e lá tem a opção de anúncios de venda. Lá, os meus anúncios vendem mais do que no site. Lá, acredito que eu... lá acredito que o público sabe o que quer e o meu site ainda precisa ser mais conhecido. O que pode fazer... O que posso fazer para mudar isso e ter mais vendas no site? Jogo de tabuleiros modernos. Bruno, lá você está pescando no pesqueiro, né? O cara já está filtrado. A gente tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar com o conteúdo. Fato. Como ensinar, como fazer, como ir. enfim, cara, você tem que gerar, aprofiar esse conteúdo que ele está buscando. E dar dicas, tem que investir um pouquinho nisso aí também. Inevitável. Sabonetes. Provavelmente deve... Ah, o sensorial, deve ser de sensorial. Perfeito. Entendi. É uma venda de casa de decoração, um pouquinho diferente. É uma venda de serviço quase, não é um ambiente de consumo comum. Enfim, eu acho que tem esse ponto. Temos mais perguntas? Tem mais alguém aí? Eu parei de receber mensagem do Luiz. Na verdade, a gente tem, mas... Mais Luiz? Tem sim. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estou no mute. Estou no mute? Ah, não. Acho que o pessoal está ouvindo. Você que não está aí. A gente já... É. Não sei se tem mais perguntas. Apareceu aqui a sua chamada da tela, mas veio sem áudio. Agora você está me ouvindo? Não? Está parecendo você, Luiz, mas o áudio não veio. É, não. É o seguinte, o pessoal está me ouvindo aqui. Infelizmente, a gente... Nosso tempo se esgotou, a gente acabou estendendo... O áudio... Espera aí, que eu acho que o Thiago não está me ouvindo. Ah, não. Eu tinha bloqueado aqui o som, perdão. Fala minha. Agora está ouvindo, né? Não, é que realmente tinha mais perguntas aqui, mas a gente já precisa encerrar. Como é que a gente pode resgatar essas perguntas aqui depois? A gente pode fazer um remolado aí para responder esse pessoal que tem dúvida. De qualquer forma, a gente vai deixar disponibilizado esse material no YouTube também. Quem quiser, pode depois perguntar por lá. A gente vai enviar o link certinho assim que a gente subir o vídeo para todos que participaram, tá? A gente acabou se estendendo aqui 40 minutos a mais do que a gente tinha previsto, mas isso é muito bom, né? Sinal de que muita informação, a informação foi absorvida e o pessoal ficou instigado com isso. A gente já tinha falado, conversado antes com o Thiago também, de manter mais frequente esses webinars para a gente trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Inclusive, nós vamos enviar também, provavelmente, até amanhã, uma pesquisa para entender quais seriam os temas que vocês têm mais interesse para que a gente possa abordar num próximo webinar e tudo mais. Mas, por hora, eu quero agradecer todo mundo que ficou até agora, já são 61 participantes que ficaram, porque que doou o seu tempo para poder trocar uma ideia com a gente, trocar um pouquinho de experiência. Queria agradecer você também, Thiago, pela sua disponibilidade, por toda a informação que você compartilhou com a gente, tá? espero mesmo e acredito que todos tenham curtido o conteúdo que a gente passou, que você passou e pode contar com a gente que a partir de agora a gente vai manter esses webinars mais frequentes, vai trazer mais informações e vai estar sempre cada vez mais próximos de todos os lojistas. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por todos. Thiago, se quiser deixar essa mensagem mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Quem a gente não respondeu, vocês têm meus contatos aí, tem o contato da Loja Integrada, manda lá a pergunta, a gente, na medida do possível, tentar responder da mesma forma que eu fiz aqui, uma forma até relativamente breve, vamos dizer assim. E a Natália mandou uma mensagem aqui, áudio, lembra, desculpa, Natália, eu acabei não vendo. E espero que vocês tenham gostado, aproveitem aí, reforçando esses canais que eu deixei para vocês, tem bastante conteúdo, vale a pena acompanhar, totalmente gratuito, toda semana tem três vídeos novos, uma intensidade alta até dentro de um canal, e tem um formulário do curso para quem puder participar, é um curso bem bacana, bem dinâmico, a gente já teve uma edição com bastante sucesso, enfim, a questão é fazer todo mundo trabalhar melhor, e quanto mais o e-commerce vender, todo mundo vai ficar feliz, sem dúvida alguma. show de bola, galera, muito obrigado mais uma vez, conte com a gente na loja integrada para sempre estar entendendo as principais dificuldades, a gente também tem uma parceria ótima com o Thiago que vai ajudar cada vez mais a gente nesse tipo de conteúdo para, sempre com foco na venda de vocês, para otimizar a venda de vocês, para otimizar a loja de vocês, e trilhar o caminho de sucesso que é o e-commerce e que promete muito mais para esses próximos anos, não é, Thiago? Então, é isso aí, pessoal. Sem dúvida, a gente sustenta uma taxa de crescimento para esse ano, quer dizer, até duas semanas era de 15%, mas nos próximos anos a gente mantém dois dígitos, então tem que estar. Show de bola, gente. Então, eu vou despedindo aqui de todo mundo, tá? Um abraço, até a próxima e bora vender, galera. Obrigado, um abraço, pessoal. Até mais.